Meu primeiro mandato, a minha principal bandeira é a segurança pública. Eu sou oriundo da Polícia Militar do Estado do Paraná, 35 anos combatendo o crime e o criminoso e vi que muitas vezes nós, policiais militares, devido às leis frouxas, a gente acaba enxugando gelo. Então aqui eu quero fazer o meu mandato em favor da família e contra bandido. Tudo que for leis, projetos que chegarem aqui para serem debatidos, que beneficiarem bandido, o sargento vai se posicionar contra. Quero me posicionar a favor da família, a favor das nossas crianças, a favor da família tradicional. Chega de passar a mão na cabeça de bandido. Eu tenho exemplos de crimes graves, de bandidos que cometeram crimes graves, poucos anos depois foram beneficiados por leis frouxas e frágeis e acabaram novamente matando. Matando o pior, matando nossas crianças, nossas mulheres. Então, tudo que eu fizer aqui em relação a esse mandato de deputado federal na Câmara dos Deputados vai ser contra bandido, em favor do cidadão de bem.